Tudo bem pessoal? Aqui é o Pop e hoje trago mais um vídeo bacana para vocês de exploração de cemitério Hoje eu estou aqui com o meu amigo Thiago, que está me acompanhando nessa aventura E nós estamos aqui hoje no posto cemitério assombrado que o pessoal fala aqui da cidade Ele está em uma área rural bem afastada da cidade e ele não é bem abandonado Ele é um cemitério antigo, ainda ocorrem sepultamentos para cá, mas ele é um cemitério bem distante E tem algumas coisas bem interessantes Então vamos dar um colêzinho aqui pelo cemitério Tomando aqueles cuidados básicos de sempre E vamos embora Se vê uns túmulos bem recentes aqui Aquele cuidado sempre para não pisar em algum lugar que afunde Temos túmulos de 2016 aqui Aberto, acho que a família está terminando de construir De algumas famílias bem mais pobrezinhas Temos que achar um lugar seguro para poder entrar aqui mais adentro Mas mostrar aqui primeiro da perspectiva frontal aqui deles Muito legal Diferente esse túmulo com uma grade de ferro Legal que diferente dos outros cemitérios aqui da região Esse daqui tem bastante fotos nos túmulos Tem uns túmulos mais antigos ali O que a gente percebe é que eles são muito amontoados Tomar cuidado para entrar aqui O que a gente não sabe se tem um túmulo ou não Tem túmulos iguais, deve ser de famílias Aqui só no chão Ó, o túmulo já está fedendo Como eu falo, a gente sempre tem que tomar cuidado onde pisa Umas plaquinhas bem semelhantes do que a gente costumava ver naquele outro cemitério Um túmulo aqui de 1976 Ó, tem vela acesa ali, ó Tem o que? Vela acesa ali, ó Vela acesa? Ó lá Aonde você está vendo vela acesa? Ali, ó Como eu disse, né pessoal Não é abandonado Então você vê que tem gente que ainda vem aqui Realmente Sim Tem velas acesas aqui E olha Não é aquelas velas de sete dias não É bem recente Bem recente Mais um túmulo com grade Eu queria entender o porquê que o pessoal põe grade nos túmulos Esse aqui deve ser de família 1994 Acho que o mais antigo que eu vi aqui até agora, Thiago Foi de 76 Mas você vê que esses túmulos são bem Bem semelhantes Tem túmulo até ali no canto dele Alguns instruídos Dá mais uma olhada para aquele outro lado ali Pisou bem em cima do túmulo É bem interessante A pessoa faleceu em 79 e nasceu em 1887 Caramba 1887 Túmulo pequeno Esse daqui deve ser de criança Mas tem bastante nos outros ali Nós estamos cedendo Mais um túmulo legal ali Vou dar uma olhada Olha um outro aberto ali Acho que a família está fechando Esse foi bem destruído Nossa Já consegue ver ali 53 Em 1929 É O cara nasceu em 29 e faleceu em 53 Tem um aqui bem louco, Thiago Olha pessoal Tem um aqui com três pessoas Tomando cuidado onde pisa, né Ó 1948 Esse daqui Nossa Esse daqui é bem antigo Acho que esse é mais antigo Aqui 1935 Muito legal essa lápide Caramba Esse daqui É Jovenício Jovenício Tem mais esse aqui Com rádio aqui Muito bacana Vamos ver Vamos ver esse grandão aqui Tomar cuidado Que a terra está um pouco cedida Obrigado Sim Você viu que ali está meio fundo É Ele meio pouco, né Aqui está aberto, mas Não tem nada dentro Nossa Olha esse Três Não, quatro Tem outro que cedeu aqui Ó 1939 1939 Legal Aqui já os restos mortais Interessante Esse é mais recente De 2005 Entumulo bem Simplesinho Acho que aqui tem alguns Melhor tomar cuidado Para pisar Aqui só tem esse Esse é de 97 Cuidado ali Bem O cemitério é pequeno, né Mas você vê que tem Tem pessoas bem antigas Enterradas aqui E Interessante Está afastado Bem legal O pessoal daqui Inventa algumas Histórias Sobre aqui E dizem que aqui Costuma ter Duas irmãs gêmeas Menininhas Que aparecem aqui E muita gente Diz que já viu Eu Por isso que eu quis Conhecer o lugar E gravar Mas assim É Cemitério é pequeno Vi um ou outro Tumulo de criança Aqui Acho que tem uns Dois ou três, né Que a gente viu E Isso, gente Pelo menos ele é um pouco Bem mais cuidado Que os outros Que a gente viu Ele tem muro Tem cimento Tem um tijolo Tem família Que ainda cuida daqui E Isso é legal Os tumulos bem mais bonitos Acho que os daqui da região Desses Cemitérios mais afastados Assim Esse foi o que eu vi mais Mas bem cuidado Fiquei sabendo que tem mais um Numa estrada aqui próximo E eu vou dar uma procurada lá Ver se eu encontro ele Para poder fazer mais um vídeo aqui Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês gostem Tem uns outros vídeos aqui Que eu gravei também Que vale a pena dar uma olhada É Da região aqui A uns Aproximadamente uns Cinquenta, sessenta quilômetros De distância daqui Mas Acredito que vale a pena Vocês darem uma olhada Fechou? O Thiago aí me acompanhou Agradeço Valeu, Thiagão E Vou dar mais uma volta Aqui no cemitério Para vocês verem Falou! Falou!